Ecolive Mix com DJ Ecozinho Ecolive Mix tem muita carga na minha mente Ecolive Mix com DJ Ecozinho 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 Ecolive Mix com DJ 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 Fazer amor mais bom Fazer amor mais bom Oh girl, vou te sentir Sima um aberto e ver se sentir Oh girl, vou te sentir Sima um aberto e ver se sentir Oh girl, vou te sentir Sima um aberto e ver se sentir Oh girl, vou te sentir Sima um aberto e ver se sentir Sima um aberto e ver se sentir Sima um aberto e ver se sentir Nelson Sushi Love I've been waiting for this moment for so long That we can go deeper Baby girl Check it out Lay back, relax girl Tonight'll be a night that you'll never forget Tonight'll be a night that you won't regret Cause I aim to please Wanna make a bet on it girl Cause you are by far The most beautiful girl I've been with so far And tonight girl is your night So go ahead and lay down your guard We'll take it slow I'ma let you decide the tempo But one thing's for sure I'm hidden here tonight, yo Girl, girl, tell me if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper, deeper, deeper Tell me girl, if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper, deeper If you want me too If you want me too It's a joy ride So enter my world and enjoy the ride See I can make you feel like a kid in a candy shop Give you all that I got girl Cause you are by far The most beautiful girl I've been with so far And tonight we're gonna go all the way Gonna make you feel like a princess today We'll take it slow I'ma let you decide the tempo But one thing's for sure I'm hidden here tonight, yo Girl, tell me if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper, deeper Tell me girl, if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper, deeper If you want me too Even I can go deeper, deeper I'm talking to people And I'm both in you I'm talking to people And I'm through people I'm feeling you You can look so I know myritous I don't have to be weird Se vou querer largar o meu amor Já me caí, que é longe Quinto me dar um vez para bom Cá crer, brincar Com o meu coração ou não Crescer 100% com o bom 100% com o bom Acabou de mudar a coisa que já me faz Não é pra sorte ou não E tudo dor no coração que eu trazer Eu te pidei, babo, desculpa Eu gostei doi, me esteve na minha vida Vai viver e respirar Vai viver e respirar Cause I'm here for you Cause I'm here for you Que fica com o bom Sem mal ser um cor Continuar Sem fazer o dor Se vou na minhas braços Pude perdão nos lá E ser sincero com o bom E ter também sincero com o bom Pude mudar a coisa que já faz Não passar Não Mas só me lembra aquele amor que vive Muito pediu Vamos perdoar Pude ficar sem bom na minha vida Se vou amor Te completa Se vou amor Te completa Cause I'm here for you Cause I'm here for you Cause I'm here for you Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí